Vem mais por aí? Você acha que o Max Verstappen tem condições de ficar na primeira prateleira entre os grandes da Fórmula 1? Tem, Eric. Eu estava rindo até porque até o Max enrolou nos cálculos ali, sabe? Ele tinha um cantinho especial ali porque prepararam para o campeão, no caso dele ter ganho o título. Daí veio uma pessoa ali falando não, você tem que ir para outra salinha ali para sentar no trono do campeão do mundo. Você tem certeza? Não está errado não, né? Então ele confirmou mesmo que é bicampeão do mundo. Estou fazendo um pódium especial para ele ali. Mas é para responder a tua pergunta, Eric. A gente já percebeu isso em 2014, quando eu tive a oportunidade de testar com... Fazer o primeiro teste de Fórmula 1 com o Max em Suzuka, aliás. O tanto que ele já estava preparado, o tanto que ele já foi formatado pelo pai dele, sabe? O tanto que ele estava ali. Realmente, uma meta, ganhar uma corrida, uma meta, ser campeão do mundo, sabe? Duas metas seriam. Mas você realmente percebe isso nele, sabe? Eu estava até conversando com um amigo que viveu a corrida comigo aqui. Essa diferença que você tem de comportamento entre um Latifi, por exemplo, que chegou pagando, num piloto que chegou por talento, sabe? O tipo de trabalho com equipe, o tipo de linguagem, o tipo de feeling que você tem com o carro. Então o Max já vem mostrando isso. E para ir ao assunto que a gente estava falando aí, da mesma forma que o Lewis dominou de 2014 até 2020, sem contar 2016, que foi o Nico Rosberg que ganhou, o Max está numa era agora, numa fase, que ele tem tudo que precisa, todos os ingredientes que precisa para ganhar até 2025, sabe? Então a gente está presenciando aí uma era Verstappen, Red Bull, que nem o Vettel, que fez 10, 11, 12, 13. A gente pode muito bem ver o Max fazer 22, 23, 24, 25, sabe? Então ele está num outro nível e está na equipe certa, sabe? Funcionou super bem, da mesma forma que tinha funcionado com o Vettel, sabe? Realmente eles têm ali os ingredientes na Red Bull para fazer esse piloto aí marcar muita história ainda, muita corrida, muito título. Você acha que efetivamente, Rico, até 2026, porque eu me lembro muito bem que no carro anterior, no modelo anterior, a gente teve aquela polêmica da mudança dos regulamentos para 2021, sobre a questão do assoalho, aí teve aquela questão alto reiki, baixo reiki, e aí basicamente o que talvez tenha limitado um pouco o potencial da Mercedes foi aquilo. Você acha que esse tipo de mudança, a FIA ou a Fórmula 1, ela vai tentar introduzir justamente para que a gente não veja uma sequência de títulos novamente como o da Red Bull e de Mark Verstappen? Sim, já está bem claro. Até na regulamentação de 2026, por exemplo, está bem nítido essa intenção deles de não permitir de forma alguma que uma diferença tecnológica possa influenciar de tal forma, trazer um piloto que não seja necessariamente o melhor de todos, ganhar vários títulos seguidos, porque foi uma descoberta tecnológica diferente, sabe? Então, tem, e a FIA tem a possibilidade de se identificar alguma coisa, por exemplo, se identificassem alguma coisa no carro da Red Bull que desse uma vantagem muito significativa para os outros, ou proibir, ou abrir para os outros, sabe? Então, esse tipo de coisa, a FIA está muito ligada para reduzir ao máximo, sabe? E quando você vê, já teve até um comentário aí no superchat, quando você vê que esse título era para ser da Ferrari esse ano, entre aspas, sabe? Ou era a briga, era para ter sido até a Abu Dhabi, pelo menos, você não tem como falar assim, ah, a Red Bull teve uma vantagem significativa e vamos podar ele, sabe, para o ano que vem. Não, porque na teoria, praticamente, quando você vê os resultados da Ferrari, eles eram para estar na frente do campeonato até agosto, com certeza, e era para estar na briga pelo título até o final do ano? Entendi.